Olá, companheiros e companheiras. Hoje é dia 14 de março, dia nacional dos direitos animais. E eu estou aqui com a Vanessa Negrini, que é a coordenadora do Setorial dos Direitos Animais do PT. Nós criamos há um ano o setorial, exatamente para trazer esse debate para as fileiras do partido sobre a necessidade da proteção e dos direitos animais. E hoje a gente teve um encontro histórico, foi com o presidente Lula e diversas entidades que são representativas dos direitos animais. Todos colocaram a sua luta, o que fazem, como vem a situação e o que nós podemos fazer para avançar. Lembrando sempre que cuidar dos animais é cuidar da vida, é cuidar de todos nós. Os animais são nossos companheiros na caminhada desse planeta. Então eu quero passar aqui para a Vanessa, para ela falar um pouquinho sobre esse dia e também sobre a atividade que nós tivemos hoje. Muito obrigada, presidenta, por esse dia. O Setorial dos Direitos Animais do PT foi criado porque a luta pela vida é uma luta histórica do Partido dos Trabalhadores. E o nosso lema é lutar pela vida das pessoas e de todos os animais. Porque a gente sabe que quando a gente viola os direitos animais, os humanos também acabam sofrendo. Seja aí pela proliferação de doenças, pela repercussão na redução da oferta global de comida e de água. Então tudo isso são pautas que diz respeito à vida dos animais, mas também tem repercussão na vida das pessoas. E hoje aqui a gente reuniu num momento histórico. Isso nunca aconteceu no país. Uma pessoa da envergadura do presidente Lula, um líder internacional, que já foi presidente duas vezes no Brasil, receber esse grupo, as 20 principais entidades representativas dos direitos animais no Brasil. Ouvindo as pautas, as demandas, tudo isso para ajudar na construção, no programa de governo do PT em 2022, de um capítulo forte, robusto, consistente para tratar da vida de todos os animais. Isso é histórico, foi um momento lindo e marcante que vai repercutir para todo o país. Obrigada, Vanessa. Obrigada a vocês aí que nos acompanharam. Além do presidente Lula, também esteve na reunião, o presidente da Fundação Perseu Abrama, Luizio Mercadante e o Fernando Haddad. Realmente foi histórico. Eu acho que a gente dá um passo importante para avançar nessa área, nesse tema, que é muito relevante para o nosso planeta e para a nossa vida. Beijo grande para vocês. Tchau.